Guilherme Del Toro as Struggly The Shape of Water ou A Forma da Água em Português Bom, é um bocado self-explanatory o título, mas independentemente de um título fácil, este filme é muito, muito bom. Guys, já assim de antemão, tipo 5 segundos, o filme é bom, vale a pena. Agora, o porquê? Este é um filme que toma algumas atitudes com mais tomates, mesmo desde a escolha de atitudes principal, a não ser aquela beleza, tipo, The All You, tipo, ela não é uma Margot Robbie, ou ela não é, tipo, uma series, I don't know, something like this, something like that. Ela tem um ar muito mais normal. E tendo em conta o filme, tendo em conta a mensagem toda, e há aqui certas coisas que eu não vos quero dizer porque eu não sabia, e foi muito bom não saber, eu vou-vos dizer isto, porque assim, há um key element sobre a mulher, a personagem principal, que faz com que o filme seja tão melhor, mas tão melhor, que é, tipo, inacreditável o papel que ela fez, mas tendo as condicionantes que a personagem dela tinha, foi mesmo uma coisa soberba. A maneira como ela conseguiu fazer a personagem que fez, da maneira que fez, e simplesmente, tipo, tu... I can't spoil it, guys, mas a maneira como ela fez a personagem está mesmo, 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 muito boa mesmo. É um filme que apesar de ter lá um monstorinho, né, que é A Forma da Água, entre aspas, e tackles a lot of real shit, desde racismo, a homofobismo, a tipo, a preconceitos com deficiências. É um filme que tem, como eu disse há um bocado, tem tomates para fazer certas decisões que é do género... E ao mesmo tempo conta uma história belíssima, mas mesmo muito bonita. Acredito que não seja para todos o filme, porque também já vem pessoal a dizer muito mal do filme, though I cannot see how. Eu achei o filme espetacularmente bem dirigido, espetacularmente... Uau! Chegámos, tipo, a long... Chegámos muito longe no que toca a criaturas, ao uso CGI, yada, yada, yada. E aqui a criatura é, tipo, um facto sobre um ator. Obviamente que tem partes CGI, tipo, ao menos eu quero acreditar que sim. Podem ser animatronics, I didn't go see it. Mas a cena é, temos uma criatura brutal, que parece boa, é Wade Lincoln de Hellboy. Quem se sabe, a cena de Hellboy é indiscutível. Não consegues não ver, até porque é o mesmo ator debaixo do fato. E também é de Guilherme outra atora, portanto... Mas é um filme que vai gradualmente ficando mais intenso, que gradualmente vai ficando com um plot mais... Uau! E tem realmente momentos que é o mesmo de género... Oh shit! Obviamente, tipo, não vos vou voltar a dar spoiler, mas há momentos muito WTF e muito bons neste filme. Também há lá coisas que para mim me estragaram um bocado a experiência do filme, porque há lá acontecimentos que eram de género... Nunca na vida isto iria acontecer assim à toa. Ou tipo... Nem digo à toa, mas assim tão facilmente ou levianamente, tipo... Nunca na vida iria acontecer. Mas hey, that's me, being a critic, entre aspas. Estou só a criticar porque achei que foi a única coisa má do filme, é que houve ali duas circunstancias. Mas daqui a uns tempos, se os gajos fizerem do... Owens Jurevendit, tipo... Vai logo ser ali. Tá, tá. De ser de desenho absoluto. Mas... Exceptuando essas duas ocasiões, o filme é muito bom. Mesmo muito bom. E como eu disse, ele explora ali certas estigmas sociais de uma maneira inteligente. E depois lá está, tem um excelente like de atores. O gajo que faz de vilão, que é o General Zod. Esse gajo tem lá momentos que é mesmo tipo... God fucking amit. Ele é tão intenso, ele é tão perturbador, at times, que é espetacular. É um vilão espetacular ele. É mesmo... Impeque. Portanto, a supporting cast... Não vou estar a dar nomes porque também não os sei, mas... Tanto a parte feminina como a parte masculina tiveram bem. Servem um pouco como comic relief, but it was awesome. O filme tem uma componente sonora bem importante. Quem já viu o Fabuloso Destino de Amélie? Eu pessoalmente achei que havia ali certas cues semelhantes. You know? Deu-me aquela vibe do Fabuloso Destino de Amélie. E lá está. Tipo, a banda sonora é perfeita para o filme. Insere-se na época em que é. And guys, for real. Este filme vale a pena ao cinema. Tipo, por todas estas razões e mais algumas. Tipo, a história é lindíssima. Está muito bem conseguida. Tipo, a progressão da história está ótima. Tendo aqueles dois acontecimentos que eu pessoalmente achei que não faziam tão sentido. Num filme que a história estava tão bem feita. And guys, no overall, merece todas as nomeações que tem. Sem dúvida alguma. Tem que ganhar alguma. Por Foxx. Tem que ganhar alguma. Está mesmo. Mesmo bom. E vejam-nos no cinema. Vale a pena. O grande écrã aqui ganha. Tipo, vermos isto no grande écrã ganha. Porque a dimensão de certos planos é mesmo tipo. Damn. That was beautiful. Portanto, guys. Shape of water. Vejam-nos no cinema. For sure. Que vale o vosso dinheiro. Eu quero acreditar que toda a gente vai gostar. Se bem que sei que há quem não goste. Mas... On my book. Eu sei que não é um filme para todos. Mas é uma história lindíssima. Explora certas coisas que um gajo não está ali a contar. Tendo em conta o tipo de filme que nós vemos no ecrã. No poster. Mas vejam-no. É uma boa surpresa. É Guillermo del Toro. O gajo. He knows what he's doing, guys. Portanto, Shape of Water. Vejam-no. I hope you guys liked it. I really did. Portanto, basicamente é isso, guys. Já sabem. Se gostei do vídeo, like. Se gostei muito, diz like. Se gostei muito bem. Like, share, se inscreve no canal. Vejam mais vídeos. Partenham com os amigos. Eu sou o Frutas. Era bom.